Aquele vilão, esse vixen, Hela, é muito grande. Nós devemos procurar conselho com o Altado. Agora, vamos para Asgard. Antes que a Hela possa... Boa. Rápido, meus amigos. Ele deve encontrar o Lord Odin por uma vez. Há um novo rei na cidade, Blondie, e nós temos ordens direitos para você se sentar. Não pode ser. Há Asgard-Tree caído? Não, ainda não. E enquanto a cidade ainda está, nós estamos comendo. Não, ainda não. Tchau, Arlis! Estes mortais, não se darem a siega para o reino eterno? Nós devemos viajar para o palco de uma vez e mostraram-lhes o seu fome! Dois milhares de soldados são ligados para Valhalla neste dia. Nós devemos lutar em seu honor. Nós temos chegado para esperar, Micros. Nós vamos retirar esta escuridão da nossa terra de casa juntos! Baby Burn, Baby Burn! Os dois palais de Midgar! O Romatronel foi abençoado por aqui! Nós devemos retirar as portas! O Romatronel foi desobrindo! Apenas foi destruída por aqui! O Romatronel foi aumentada por aqui! Apenas foi destruída por aqui! Os dois puxos de liberdade vão destruir as portas! Ah, Asgard! Mesmo sob a siege, é uma glória para a nossa vida! Ah, Asgard! Ah, Baby Burn! Ah, Baby Burn! Burn, Baby Burn! 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 Caralho! Braga! 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 O que você está fazendo? Eu vou avançar. Eu vou avançar na outra porta! Para trás! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ah, eu... Aquele ataque, eu achei. Cara, estou vendo o grupo, mano. Dois dias seguidos. Não consigo acompanhar tudo. Nem precisa, cara. Época de fechamento, não é, malandro? Estou ligado. Nós temos visitantes. Eles vão entrar nas ruas. Pior que é, eu sabia, mano. Fechamento sempre é bom, Bel, pra todo mundo. Eu tenho bastante arsenal. Mas não será suficiente para nos manter detronando o seu falso rei. E aí... Fica tranquilo cara, você não perdeu nada. Fica tranquilo cara, você não perdeu nada, você não perdeu nada. O que é que você não perdeu nada, você não perdeu nada. Sexta-feira tem estreia. O que é isso? Tô, tchau, tchau, tchau! Você não vai mais longe! O time chegou para pagar nosso respeito a você. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Volta-se para o rei! Volta-se para o rei! Volta-se para o rei! Essa blasfêmia acaba agora. Asgard será nosso de novo! Nós chegamos ao final. Mas é como eles sempre dizem, não é? Você não pode voltar de casa de novo. Usurper! Você não pode sujar o trono do meu pai! O antigo pai não estava aqui para proteger o seu rei em seu tempo de necessidade. Nem era seu filho favorito. Se você e seus alianos procuraram suas ferramentas infinitivas por todos os mundos, Hydra está se juntando outra fonte valiosa de poder, deixou-se no seu corpo. Estes cristais só não podem controlar toda a realidade, mas, com o suficiente deles em minha possessão, talvez eu vou. A Criança da Hell não torna a descanso. Descubra suas vidas, meus mortos, e eu te prometo uma eternidade em meu lado. Em Curitiba, o homem está perdido. Só pode, cara. Boa, o primeiro já foi. Em todos os meus anos, eu nunca senti tanta força. Finalmente, a clave para a vitória está dentro da minha cabeça. A Criança da Hell, eu vou governar o todo o cosmos. Que espírito, o que maravilhoso. Vamos lá, vamos detonar. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O único tirante que estará no trono é o meu pai. Eu vou esmarrar aquele grito mais legal que eu peguei na minha frente. E considera que o nosso negócio foi acabado oficialmente, Herr Smith. Você deveria ter aprendido agora, Skull. O seu tipo de mal não ganha. Os mortais e seus malditos. Os mortais e seus malditos. Fale-se! Boa! Matamos! Ah! Ah! E eu... Todo aquele poder... dentro da minha cabeça... Ah! Eu deveria ter conhecido melhor que me alinhar com os mortais. Ah! 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 A Hela ficou putaça, velho! Caralho, roubou a alma dele, mano! O aniquilador... O aniquilador... Ah! Eu errei ou acertei o nome? Esqueci agora! Errei! É o Destroyer! Ah! 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 Ah, eu destrói, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. Agora eu vejo algumas máquinas de morte gigantes para a última vida. Ah, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. Ah, eu destrói ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, os novos A CIDADE NO BRASIL 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 OUJES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho... Sou Tekken Sama OUKES 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 É o único que não é o Tecnic. Eu acho que agora é o capítulo final, hein? Vamos fazer os últimos upgrades. Play 3 está rodando de braçado em cima do Play 5. Só tem uma forma de melhorar essa reta. E você sabe qual é, né? Mas isso requer tempo para se restaurar. Se eu expor muito mais, eu posso ter que entrar... Alas, até o... E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL